Olá, sou o professor Fernando Deunidi e nesse vídeo vamos ver como se faz uma conversão de um número que está no sistema binário para decimal. Esse tipo de conceito ou conversão é importante para qualquer um da área de TI e principalmente para aqueles que vão trabalhar com o protocolo TCPIP ou IP propriamente dito, porque vai ser necessário para a gente poder determinar se um IP faz parte ou não de uma rede ou na hora de a gente poder pegar uma rede e dividir em pequenas redes, que a gente chama de subrede. Essa conversão vai ser necessária nesse momento. Mas antes de a gente falar do IP ou de onde a gente vai usar esse tipo de conversão, vamos pegar um número normal, um número pequeno e fazer essa conversão para a gente entender como que funciona e depois a gente vai aplicar isso um pouquinho dentro do IP, vamos dizer assim. Então, vamos pegar um número como, por exemplo, o 1, 0, 1, 0, 1. Então, eu tenho esse número que está no sistema binário, base 2, e eu quero fazer a conversão dele para o sistema decimal, base 10. Beleza, então, partindo desse ponto, o número de 5 dígitos só, o que a gente faz? A gente pega o primeiro número da direita para a esquerda, a gente pega o dígito dele e multiplica ele pela base do sistema, que o sistema binário, a base é 2, e eleva a zero. Sempre o primeiro número vai ser elevado a zero, depois a gente faz a conta, como vai ficar aqui. A gente vai pegar o segundo dígito, o próximo dígito, sempre da direita para a esquerda, a gente pega, que no caso é o zero, vezes a base elevado a mais 1, ou seja, 1. A gente pega o terceiro, pega o dígito, multiplica pela base elevada a 2. Pega o terceiro, pega o dígito que é zero, multiplica pela base elevada a 3, sempre mais 1. Pegamos o último, nesse caso é o último, pegamos o dígito vezes a base elevada a 4. Muito bem, agora vamos fazer a conta aqui, isso aqui eu vou fazer em partes, não sendo necessário, porque são contas pequenas, mas só em partes para a gente prestar atenção em algumas características aqui, que depois vai facilitar a gente nesse tipo de conversão para a gente não ter que fazer esse monte de contas. Então, vamos pegar aqui, 1 vezes 2 elevado a zero, que vai dar 1. Zero vezes 2 elevado a 1, que vai dar 2. 1 vezes 2 elevado a 2, que é 4. Zero vezes 2 elevado a 3, que é 8. E, por final, 1 vezes 2 elevado a 4, que vai dar 16. Muito bem. Agora, vamos fazer essa multiplicação. A multiplicação aqui, 1 vezes 1 é 1, 0 vezes 2, 0. 1 vezes 4, 4. 0 vezes 8, 0. E 1 vezes 16, 16. Somando, 1 mais 4, 5, mais 16, 21. Ou seja, 1, 0, 1, 0, 1 na base 2 é igual a 2, 1 na base 10, 21 na base 10. Beleza, é desse jeito que a gente fez a conversão. Vocês viram que é um método um pouco moroso, mas tem como a gente pegar um atalho se a gente prestar atenção em algumas características. E a primeira característica que eu quero que vocês prestem atenção é o seguinte. Não sei se vocês perceberam, mas aqui, do primeiro número, da direita para a esquerda, é 1. O resultado dessa potência, dessa exponenciação, que é 2 elevado a 0, deu 1. E o próximo, se você olhar, ele dobra 2. O dobro de 2 é 4. O dobro de 4 é 8. E o dobro de 8 é 16. Ou seja, se eu tivesse outro número binário, seria 32. O próximo, se eu tivesse mais um número binário, 64. E assim por diante. Então, essa é uma característica que eu quero prestar atenção, porque isso vai ajudar a gente a fazer uma conversão de forma um pouco mais rápida e dinâmica. Então, a primeira característica é essa. A exponenciação que a gente está usando, a potência que a gente está usando, ele sempre dobra. Então, não precisa nem a gente colocar 2 elevado a 0. A gente já pensa em 1, não pensa mais 2 elevado a 1, pensa no dobro do 1, que é 2, e assim por diante. Segundo, a segunda característica nessa conta que eu quero que vocês prestem atenção é que todo o número multiplicado por 0 é 0. E como a gente está somando aqui no final, o 0 mais qualquer número não faz diferença nenhuma. Ou seja, todo o número que tiver com o dígito 0, eu posso anular, que é no caso desse aqui. Não precisa estar na minha conta. Nem esse outro. Basta eu somar somente os que tiver com o dígito 1. 1, 4, 16. E nem precisa multiplicar por 1, porque a gente sabe que qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. Assim como qualquer número multiplicado por 0 vai dar 0. Então, 1 mais 4, mais 16, 21. Então, fica muito mais fácil eu tomando esse atalho. Quer ver como que eu faria sem pensar da maneira que eu fiz aqui, né? Então, a gente vai pegar aqui do lado mesmo. Eu começo da direita para a esquerda. Então, vamos começar aqui. 1, dobrando 2, dobrando 4, dobrando 8, dobrando 16. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. E aí, o que eu faço? Eu coloco o binário abaixo dele. Então, vamos colocar 1, 0, 1, 0, 1. O que eu vou fazer? Eu vou pegar só os números que estão com o binário ligado, com o binário 1. Aqui, no caso, é o 16, mais o 4, e mais o 1. Vou pegar eles aqui e vou somar. Dando o resultado de 21. O mesmo resultado desse 21 aqui. Então, fica muito mais rápido e ligeiro fazer desse jeito usando essa tabela. Então, você faz a tabelinha sempre da direita para a esquerda e sempre iniciando do 1 e dobrando ele. descartando todos os binários, os dígitos binários 0. Beleza. E como que eu vou aplicar isso? Como que eu vou aplicar esse método ou essa conversão? Ou como que vai ser usado lá no IP, vamos dizer assim. Então, a gente não vai ver, na verdade, o IP, mas vamos entender como que seria com IPs ou com binários relacionados a IP. Primeiro, a gente tem que ver algumas características do IP. A gente vai trabalhar primeiro com IP versão 4, IPv4. E uma das características do IPv4, ou uma delas, é que primeiro ele tem tamanho de 32 bits. Já sabemos disso. E outra característica é que ele é formado por 4 octetos. E a palavra octeto já remete a 8, ou seja, a gente sabe que um octeto é um conjunto de 8 bits. Desse jeito, a gente já sabe que a gente sempre vai trabalhar com blocos de 8 bits. Sempre a gente vai trabalhar com blocos de 8 bits. Então, a gente já pode montar até uma tabela mentalmente sempre de 8. Então, vamos começar aqui. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 e 128. Montando essa tabela, a gente pode pôr o número binário embaixo. Então, sempre o IP vai ser blocos de 8 dígitos em binário. Aliás, é de 8 dígitos em binário, é isso mesmo. Então, vamos lá. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero converter esse número aqui. Que é 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Tá, beleza. O que eu faço? Vou pegar somente os números que estão com o dígito binário 1. No caso, 128, mais 8, mais 4, e mais 1. Que vai totalizar em 141. Então, é isso, pessoal. Então, fica fácil fazendo desse jeito, né? Então, fica fácil fazendo essa tabelinha e só somando os números que tem o bit ligado, né? Vamos fazer um exercício. Vamos colocar aqui 3 números binários para converter para decimal. Então, vamos pegar aqui, deixa eu ver aqui, tudo 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quero saber esse aqui, quanto que é em decimal. Vamos pegar outro, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Também quero saber esse aqui em decimal, qual que é. E, por último, vamos pegar esse aqui, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Quero saber ele em binário também. Então, beleza. Então, o que vocês fazem agora, na verdade, né? Vocês pausam o vídeo e tentam resolver sozinhos aí para ver se vocês conseguem achar a solução, tá? Bom, espero que vocês tenham pausado e tenham conseguido fazer. Vamos resolver, então, essas três questões. Então, vamos lá. Questão A, tudo 1. 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Então, simplesmente somar todos. 128, mais 64, mais 16, mais 8, mais 4, mais 2, mais 1, que é igual a 2, 5, 5, né? Então, tudo 8 dígitos 1 ligados, 8 bits ligados, 2, 5, 5. E esse número é importante para o IP, né? Você já teve esse número no IP. Muito bem. Vamos para o segundo, para o B, né? O que o B fala? O B fala 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Então, vamos lá. 4, 1, 1, 1, 1, 1, 4 zeros. 0, 0, 0, 0, 0. Esse também fica fácil, né? Porque a gente vai pegar somente o que tem 1. Então, vamos pegar o 128, mais 64, mais 32, mais 16, que vai dar igual a 240. Isso quer dizer que 1, 1, 1, 1, 1, 4 bits ligados e 4 desligados, vai dar 240. Nessa mesma ordem, né? Tem que tomar cuidado, né? Beleza? Espero que vocês tenham acertado aí. E vamos fazer o último, né? Para a gente tirar as últimas dúvidas. Então, vamos lá. 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Novamente, não é difícil, né? É só pegar o 128, pegar o 32 que está ligado e pegar o último aqui, né? Ou o primeiro, da direita para a esquerda, né? Que é o 1. E somando, isso tudo vai dar 161. Ou seja, esse número em binário, em decimal, é 161. Tudo bem? Então, espero que vocês tenham compreendido ou acompanhado, né? Espero ter ajudado vocês aí na solução ou na maneira de fazer esse tipo de conversão. E depois a gente vai precisar desse tipo de conversão. Então, eu aguardo agora as suas dúvidas. Tanto na sala de aula, pelo Teams, ou para quem não for meu aluno, nos comentários. Pode deixar comentários ali e a gente vai tirando as dúvidas na medida do possível. Valeu! Até o próximo vídeo. Tchau!